Olá meus queridos e queridas, e aí? Tudo bom? Essa semana finalmente a Vibe Rosariana lançou aí as tão divulgadas novidades Lembra que eu falei que quando a Vibe Rosariana chegasse aí a 5 mil likes no Facebook A gente ia ter uma novidade? Então, chegamos Mas antes de falar de todas as novidades que a Vibe Rosariana lançou nessa semana Deixa eu te contar que o B-Boy ainda tá naquela batalha dele pra conseguir lançar o seu primeiro CD de música eletrônica E ele precisa que nós, rosarianos, ajudemos nessa campanha que é muito fácil Ele tá fazendo um processo chamado financiamento coletivo E eu, tio Tony, quero contar com você, querido, que assiste esse vídeo Ou você, querida, que está assistindo esse vídeo Se pelo menos 10 pessoas ajudassem aí, né, colaborassem comprando o CD no valor de 20 reais Cara, o que é o valor de 20 reais? 20 reais é o que? É o preço de um final de semana lá com a namorada? Levar no cinema, pra depois comer uma pizza? Vem comigo, que eu vou assinar muito bem, ó Em vez de você gastar esses 20 reais com a sua namorada Você pega um DVD do Rosa, faz uma pipoca Ou então um brigadeiro de panela Se você quiser agradar mais ainda, você faz os dois Aí vocês comem a pipoca durante o DVD Aí acabou o DVD, vocês comem o brigadeiro de panela Aí você aproveita e compra também um refrigerante E pronto Você ajuda o B-Boy e ainda engorda feliz com a sua namorada Olha que beleza E pode deixar que eu não fugi da reta não, tá? Eu prometi que se o B-Boy conseguisse completar a campanha dele Eu ia dar um mortal igual ao que ele faz Então se você quer ver esse pequeno, literalmente, apresentador Que vos fala arrebentar a cara no chão 1, 2, 3, patinão Você ajuda o B-Boy Vai lá, ajuda O link vai estar aqui na descrição do vídeo Nós completamos a marca de 5 mil likes do Facebook Vem, neguinho, que nós é top da balada Juro, cara Eu quero agradecer a você que está na sua casa Rosariano, querido e querida Muito obrigado pelo carinho que você tem com a vibe Pela confiança E por a vibe ser isso tudo que ela está sendo no momento É graças a você que assiste esse vídeo E que curte lá a página da vibe E pra comemorar esses 5 mil likes A página da vibe ganhou uma roupa nova Então ela tem uma capa nova Tem um perfil novo Só esse apresentador aqui Que é velho mesmo Não vai mudar tão cedo Só pra avisar que o Twitter e o Instagram da vibe Também estão de volta Então se você quiser aí entrar nessas nossas redes sociais É a mesma coisa Vai estar aqui na tela É arroba vibe rosariana Tem Twitter até o Instagram Aproveitando que o Instagram voltou A gente lançou um desafio Chamado Desafio Invernia Aí você me pergunta assim Ah, Taro, o que é o desafio Invernia? O desafio Invernia nada mais é que você gravando um vídeo Cantando a música Invernia E mandando pra gente no Instagram É, você não precisa ser nenhum gogó de ouro Pra participar não, tá bom? Se você tiver criatividade Você já ganha aí uns pontinhos Com a vibe rosariana Então é muito simples Pega aí seu celular Começa a gravar Então é muito simples Pega seu celular Grava e marca a vibe rosariana Lá no Instagram E coloca a hashtag Vibe rosariana E hashtag Vibe desafio rosariana E quem ganhar Vai ganhar Camisa Adesivo E uma caneca Tudo personalizado Com o logo Da vibe rosariana Aqui ó Vai estar um chuchuzinho Eu ainda acho que a camisa Vai ter o meu rosto E vai estar escrito embaixo Hello Cadiz Cadiz Pô Fala tu Imagina tu ganhar a camisa Com a minha cara É escrito Hello Cadiz Cadiz Pô Ia ser uma bacana Falando aí Presente Um rosariano Chamado Diego Mariano Vai mandar pra vibe rosariana Presentes Cara Que felicidade Mano Muito obrigado Já vou agradecendo De antemão Ele tá mandando Alguns produtos Que ele faz Na loja dele Pra incrementar Mais ainda O canal Da vibe rosariana Então Algumas Essa tudo aqui Vai sair Provavelmente Mas vai entrar Uma parada De muito boa Qualidade Pode anotar Que dependendo Dos correios Demora pra chegar Então Quando chegar Eu vou tirar foto Vou gravar vídeo Tudo Eu vou postar Diretamente Lá na página Vibe rosariana Dependendo Do que Se for uma parada De muita quantidade Eu faço Um sorteio Porque o tio É um cara legal E o tio Quer presentear Os sobrinhos Queridos Que ele tem Aqui no canal E o canal Da vibe rosariana Também tá em festa Porque conseguimos A marca De 800 Iscritos Mano 800 Iscritos Pra quem Há poucos meses Atrás Não investia Em Youtube Pra quem Achava Que era Uma brincadeira E tudo mais O canal Vibe rosariana Virou uma estrutura Que vai melhorar Ainda mais Vai contar Com uma câmera De qualidade O microfone De lapela Que não seja O meu fone De ouvido Um cenário Mais adequado Também Pros rosarianos Então pode anotar Que o canal Vibe rosariana Vai aumentar Mais ainda A sua infraestrutura Pra levar Diversão Que é Acima de tudo É o que o canal Faz Levar diversão Aos rosarianos E agora Pra vocês Que é isso A cereja Do bolo Que você Tava esperando O vídeo Inteiro Pra que eu Falasse É nada É treta Aí você Me diz Ah Tony A espolha Do DG do rosa Não Ah Tony Você cantando Inverninha No chuveiro Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Mentira Não Poderia ser Poderia ser Mas não sou eu Cantando Inverninha No chuveiro Até porque O pessoal Da produção Da vibe Diz Que não pode Fazer isso Não Eu sou louco Eu tô louco Não Mas a novidade Suprema A novidade Que tá deixando Muito rosariano Feliz por aí É o aplicativo Vai me rosariano É alegria Nós somos a primeira Página ligada Ao rosa edição A criar um aplicativo Ó que belezura E o link Pra você baixar O aplicativo Vai tá aqui Ó Na tela do vídeo Ou na descrição Aqui embaixo O aplicativo O aplicativo Da vibe rosariana Não tá nesses lugares Onde você Baixa aí O whatsapp Twitter Instagram Porque é muito caro E nós não temos Dinheiro suficiente Para bancar Esta maravilha Ainda Mas pra deixar vocês Contentes E felizes Eu vou mostrar Um pouquinho Do aplicativo Vibe rosariana Pra vocês Ó Tá vendo Aqui é o aplicativo Vibe rosariana Tem a luz atrapalhando Mas não tem nenhum problema Tá vendo aqui ó O primeiro é o canal Vibe rosariana Onde você pode acessar os vídeos Tem Facebook Twitter Tem aqui a hashtag Que você pode usar No Twitter Também Que você pode aparecer No nosso aplicativo Tem Instagram Tem Seja um Vibe Se você quiser levar aí O nome da Vibe rosariana Pros shows do Rosa Tem tudo aqui Explicadinho pra você Tem aí o CD do B-Boy Pra quem quiser comprar Só você clicar aqui CD B-Boy Tem os grupos Da Vibe rosariana No Facebook Que é uma novidade Que nós estamos Trazendo pra vocês E o Sobre Nós Contando aí Toda a história Da Vibe rosariana Agora não vai abrir Porque não está Com o Wi-Fi ligado Lembrando que Pra você acessar O aplicativo Você tem que usar A internet No seu celuleba Então tá aí Essas são as novidades Da Vibe rosariana Pra você Que está na sua casa A gente espera Que você tenha gostado E isso é só o início Se você gostou do vídeo Dá aquele like bacana Não esquece Você também pode comentar E se inscrever Aqui no canal Pra ajudar mais ainda Dos nossos vídeos Lembrando que As redes sociais Da Vibe rosariana Vão estar aqui embaixo Na descrição do vídeo E todo sábado Tem um vídeo novo Pra você A partir de meio dia Muito rock, fé e poesia Na sua vida E lembre-se Mais do que sempre Que nós Ainda estamos juntos aqui